Uau, 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 uau Uau, mas que delícia Uau, uau, uau Mávia mais que bacana Uau, uau, uau Tu entrou na minha casa Tu só sai de perna, bamba Uau, mais que delícia Mávia mais que bacana Tu entrou na minha casa Tu só sai, bamba Primeiro ela me olha Agacha, relaxa, mama Pode ficar tranquila Mas entanto na minha cama Vou te dar-lhe um papo, por favor, não se apaixona Papo de diga e vigarista, pegou, largou, depois abandona Uau, mas que delícia, novinha, mas que bacana Tu entrou na minha casa, tu só sai de perna, bamba Uau, mas que delícia, novinha, mas que bacana Tu entrou na minha casa, tu só sai, tu só sai de perna, bamba Uau, mas que delícia, novinha, mas que bacana Tu entrou na minha casa, tu só sai de perna, bamba Uau, mas que delícia, novinha, mas que bacana Tu entrou na minha casa, tu só sai, bamba Primeiro ela me olha, agacha, relaxa e mama Pode ficar tranquila, vai se, bamba Vou te dar-lhe um papo, por favor, não se apaixona Papo de diga e vigarista, pegou, largou, depois abandona Uau, mas que delícia, novinha, mas que bacana Tu entrou na minha casa, tu só sai de perna, bamba Uau, mas que delícia, novinha, mas que bacana Tu entrou na minha casa, tu só sai, bamba Tu só sai de perna, bamba E aí DJ Nenê, pra mim tu é o máspico, a danar Tchau, 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 tchau Obrigado.